Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães no nosso quadro Resenha no Nordeste, pra agora falar de Sul-Americana, é galera, o Nordeste tem dois representantes, todos sabem, Ceará e Bahia, justamente os finalistas aí da Copa do Nordeste, Copa do Nordeste, que teve o triunfo do Bahia, Bahia sagrando-se campeão, mas agora irmão, ficou na história, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, ficou pra história, bola pra frente, e nesse momento, falando de Sul-Americana, a gente vai falar do jogo do Ceará, do Rosão, o Ceará joga na quarta-feira e o Bahia joga na quinta-feira, o Ceará, que vem aí de uma ressaca, né, pela perda do título da Copa do Nordeste, na qual vinha muito bem, poderia ser um título invicto, mas não aconteceu, então meu amigo torcedor do Ceará, time do Ceará, diretoria do Ceará, passou irmão, passou, virou a chave, time grande assim, virou a chave, não é que não vai sentir, vai sentir, mas virou a chave, irmão, virou a chave, não deu, não deu, fez o que pôde, não conseguiu, bola pra frente, vamos de Sul-Americana na quarta-feira, vamos de Sul-Americana, onde o Ceará tá bem, o Ceará está bem na Sul-Americana, e vai jogar em casa, contra o outro time que também tá disputando uma vaga, que é o Arsenal-Sarandi, hoje, então a gente vai falar rapidamente sobre este jogo do Ceará, algumas nuances aí, então eu peço pra você, meu amigo torcedor do Vozão, e você, meu amigo brasileiro que acompanha o canal Resenha com o Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que tá aqui embaixo na descrição do canal, se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, quando a gente fazer as nossas lives, você pode ajudar através do Superchat, e também você pode se tornar membro do canal, você se tornando membro do canal, o canal Resenha com o Magalhães criou uma liga no Cartola, sabe aquele joguinho em Cartola? Cartola, o canal Resenha com o Magalhães criou uma liga no Cartola, se você for membro do canal, você entra direto na liga do Cartola, se você quiser, você vai falar, Magalhães, eu sou membro do canal, eu vou ver que você é membro do canal, porque eu quero participar do Cartola, eu vou te colocar no grupo do WhatsApp do Cartola, pra você participar, esse grupo do WhatsApp, essa liga que a gente criou, o Liga Resenha com o Magalhães no Cartola, é uma liga fechada, aonde a gente vai ter premiações pro primeiro colocado de cada mês, e pros três primeiros colocados no final do Campeonato Brasileiro, se você quiser participar e não for membro, a gente tá cobrando uma taxa simbólica de 10 reais por mês, tá, que esse dinheiro vai ser revertido pras premiações mês a mês, e no final do ano, pro primeiro, segundo e terceiro colocado, é uma brincadeira sadinha, competição legal, o grupo do WhatsApp do Cartola é só, só pro Cartola, e só vai estar participando desse grupo quem estiver contribuindo, né, porque aí lá vai ter dicas, vai ter um montão de coisa, se você quiser participar, você entra no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo, você fala, pô Magalhães, eu quero participar do Cartola, eu vou te colocar no grupo do Cartola, aí lá pro seu time entrar no grupo do Cartola, você vai ter que fazer a contribuição de 10 reais que é através do Pix, pô Magalhães, aqui ó, eu já contribuí com os 10 reais, é 10 reais por mês, pra deixar bem claro, tá, porque não dá, se for só 10 reais, não vai ter como ter premiação por mês, e lá no final do ano, então é 10 reais por mês, ó, contribuí, tá aqui, a gente vai colocar o seu time lá, no Cartola, beleza? Então, se quiser participar, é só entrar no nosso WhatsApp, que lá a gente explica tudo direitinho. Então vamos pra nossa vinheta, e após a vinheta, vamos falar do confronto do Ceará na quarta rodada da Sul-Americana. Roda a vinheta! Então vamos lá galera, bom, o Ceará, meu amigo, que tô ajudando o Ceará, sei que tá de cabeça quente, mas foi, 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 esquece o que passou, esquece, é difícil, é, esquece, esquece, é, não é por isso, porque perdeu o título pro Bahia, que o time do Ceará é ruim, que os jogadores não prestam, aconteceu irmão, aconteceu, é, foi um jogo irmão, da mesma maneira que o Ceará ganhou fora de casa, o Bahia acabou ganhando, e nos pênaltis, é, 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 o mais competente que na verdade acabou sendo o Bahia. Então esquece, parceiro, passou, foca na Sul-Americana, foca na Copa do Brasil, que é um jogo complicado contra o arquivão Fortaleza, e foca no início do Campeonato Brasileiro, irmão, que começa no final do mês agora, tem 19 dias pra, pra começar, foi, passou, Copa do Nordeste, só em 2022, beleza? Então vamos lá, na Sul-Americana tá bem, é o Líder, com 5 pontos, o Bolívar também tem 5 pontos, e o Arsenal e o Sanadí tem 4, mas o Jorge Wilshman não tá fora dessa briga. Então esse jogo em casa do Ceará é fundamental, porque joga, Ceará e Arsenal, e Bolívar e Jorge Wilshman, deixa eu até dar uma olhada aqui, pra ver de quem é o mando de campo. O do Ceará eu sei quem é do Ceará. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, o mando de campo é do, o mando de campo é do Bolívar. Então, o Ceará precisa ganhar. O Ceará precisa ganhar. Porque se o Ceará não ganha, e o Bolívar ganha, o Bolívar passa o Ceará de novo. Então, é, estamos na fase decisiva, só falta 3 jogos, 3 jogos, tá? O Ceará é líder, o Ceará só depende dele. O Ceará só depende dele. Então, vai pra esse jogo, líder, querendo se manter líder, você vê aí, é, o Bolívar jogou, Jorge Wilshman jogou, e golearam o Arsenal de Sarandí, que o Ceará vai jogar. O Ceará empatou, mas o Arsenal de Sarandí jogou, é, com o time misto, time, time reserva, justamente, justamente, pra pegar o Ceará. Lá na Liga Argentina, botou o time, foi 23, reserva, mistão lá, pra justamente descansar e pegar o Ceará. Então, eles vêm descansados. É, eles vêm descansados. Querendo os pontos, bicho. Porque se eles ganharem, eles passam o Ceará, então é uma disputa direta. Então, o Ceará, é, vai com o que tiver de melhor. É, o Ceará teve o jogo sábado, mas tem, teve domingo pra descansar. Tem segunda e terça ainda, pra se preparar. Tem elenco pra isso. Tem elenco pra isso. Tá? Não coloquem na cabeça, como os torcedores, porque enquanto ganha, tudo perfeito. Perdeu uma, nada presta. Não é assim. Tá? O Ceará continua forte do jeito que era. Ninguém vai ganhar todas as partidas. Ninguém. Ninguém. O campeão brasileiro não ganhou todas. O campeão da Sul-Americana não vai ganhar todas. O campeão da Libertadores não vai ganhar todas. Ah, pode ir invicto? Pode. Pode até ser campeão invicto, ganhando todas. Mas um dia ele vai perder. Então, não tem time imbatível, irmão. Não tem. Faz parte do esporte. Vai jogar em casa. Eu tô batendo muito de esquecer a Copa do Nordeste pros jogadores não entrarem empilhados. Tá? Não entrarem empilhados com a pressão a mais. Tá? O jogo do Ceará é na quarta-feira, às 7h15. E o do Bolívar é às 9h30. Ou seja, o Ceará ganhando, ele vai colocar uma pressão em cima do Bolívar. Enorme. Enorme. Que o Bolívar vai ter que ganhar de qualquer maneira do Jorge Wilsman. De qualquer maneira. Porque senão vai ficar voltando dois jogos. E com isso, o Ceará ganhando, ele já pode tirar da briga o Jorge Wilsman. E ganhando, ele vai ficar a... Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai ficar... Deixa eu pegar aqui no grupo C. Vai ficar com oito pontos e o Arsenal-Sanandir com quatro. Faltando duas rodadas. Então gera uma vantagem muito grande em relação ao Arsenal. E dependendo do que aconteça, Bolívar e Jorge Wilsman. Eliminando o Jorge Wilsman. Aí vai ser a briga direto Ceará e Bolívar. Que ainda vão jogar aqui no Brasil. Se eu não estiver enganado, inclusive a próxima partida. Do Ceará. Deixa eu dar uma olhada aqui. Exatamente. O Ceará joga as duas em casas. Esta, na quarta-feira. E na quinta-feira que vem contra o Bolívar. Então, o Ceará tem tudo para se classificar nesses dois jogos em casa. Não pode deixar para se classificar fora. Os dois jogos em casa é a classificação do Ceará. O Ceará jogou lá com o time em reserva contra o Bolívar. E empatou. Poderia ter ganho. Contra o Arsenal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidinho. Cadê? Deixa eu só passar. Só passar. Aqui. Rápido. Aqui. Cadê? Cadê? Aqui. Contra o Arsenal fora de casa. O Ceará empatou. E também poderia ter ganho. Vai ser fácil o jogo em casa? Não. Não vai ser fácil o jogo em casa. Mas o Ceará precisa ganhar. Mas não precisa ter pressão. Não precisa querer inventar a roda. Que já está. Inventada há anos, né? Milênios. Sem... A roda foi lá... Lá nos... Os primatas... Uh, a roda. Inventaram. Então, não tem que inventar nada, Gordo. Vai com o time que tem. Com o top de bola, explorando a velocidade, sem ansiedade, sabendo o que tem que fazer. O que fizeram muito bem na Sul-Americana e na Copa do Nordeste. Do jeito que estava, a zaga muito compacta, sistema defensivo. Deve voltar o Charles, que fez falta na Copa do Nordeste. Ele vai voltar o Charles, ali com Oliveira, Mendoza, Vina. O Lima e lá o Viseu na frente, ou até o Jael, sei lá. Mas acredito que seja o Viseu. Vai com o time que estava jogando, irmão. Que vai ganhar. O Ceará é melhor. Não pode. É porque perdeu a Copa do Nordeste. E é por isso que eu estou batendo nisso. O psicológico do time do Ceará. Esse psicológico tem que estar bem trabalhado. E sabe como é que você, meu amigo torcedor do Ceará, pode ajudar? Entra nas redes sociais do seu clube. E dá força para os jogadores, irmão. Vai lá, irmão. A gente sabe que perdeu, vocês lutaram, mas estamos juntos. Estamos juntos. Pô, essas mensagens vão chegar nos jogadores. Os jogadores vão se sentir acolhidos. Todos os jogadores estão de cabeça quente. Estão tristes pela perda do título. Então chegar num momento desse. Ter o carinho da torcida. Ter o acolhimento da torcida que está junto, irmão. Isso faz bem psicológico, parceiro. Não se sente sozinho. Fez parte dos jogadores que são profissionais. Mas sabe que sente, ainda mais que tem uma rivalidade muito grande no Nordeste. Então, meu amigo torcedor do Vozão, entra no canal lá do seu time do Ceará, através do Twitter, sei lá. Pô, e dá força. As torcidas organizadas vão lá e dá força, irmão. Estamos juntos. Vamos estar com uma corrente positiva aqui, mandando para vocês. A gente não vai estar no estádio, mas a gente está lá. Enfeita o estádio todo. Torcedor organizado, enfeita o estádio todo. Coloca uma placa lá. Estamos juntos com vocês, jogadores. Não vai ser. Lógico, é um título que se perdeu. É. É um título que se perdeu. Porém, não acabou o ano, irmão. Não acabou o ano. Se você pegar a Copa do Nordeste, em 2018 teve um ganhador. 2019 outro. 2028. 2021 outro. O que aconteceu com o Ceará? Aconteceu com os outros times. Aconteceu com o Fortaleza. Aconteceu com o Bahia. Ninguém está emplacando duas, três, a Copa do Nordeste, porque é muito parelho, irmão. Muito parelho. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Vozão, vai lá e dá apoio. O time do Ceará é melhor. O Arsenal Sarandi é um time argentino. A gente sabe que tem toda a sua malandragem. Mas o Arsenal Sarandi também não pode vir aqui no Ceará, na nossa casa, parceiro, e jogar atrás. Porque não vai adiantar nada. Se ele jogar atrás, ele não vai depender só dele. O Arsenal Sarandi depende de ganhar do Ceará para continuar na briga. Se não ganhar, um abraço, irmão. Vai ficar difícil. Porque se o Bolívar ganhar, o Sarandi fica na terceira colocação. E aí? Faltando dois jogos. Vai ter que fazer milagre. Então, amigo torcedor do Ceará e time do Ceará, o Sarandi não vai ficar atrás. Vai chegar um momento que eles vão se abrir, eles vão para frente. Eles vão dar espaço, irmão. E aproveite muito o imenso espaço, porque para eles também não interessa o empate. O empate para eles também é ruim. Porque eles vão continuar atrás do Bolívar e vão continuar atrás do Ceará. Então, irmão, é um jogo aonde eles podem até começar atrás, mas duvido que vão terminar o jogo atrás. A não ser que estejam ganhando o jogo. Se eles fazem um contra-ataque e metem um gol, eles vão se retrair. Então, calma, calma. Joga tranquilo, sem afobação. Jogando tranquilo, o gol vai sair. O gol vai sair. O Ceará continua com a defesa muito forte. Uma das melhores do país. O Fortaleza, desculpa, perdão. O Ceará continua... É porque eu li uma notícia agora aqui do Fortaleza, eu estou com o computador aberto aqui. Aí apareceu para mim o dia do Fortaleza. Foi mal. O Ceará continua com a defesa muito forte. Uma das melhores do país. É um time muito bem encaixado, com qualidade. Então, sem afobação, fazendo o que treinaram. Treinaram, porque vai ter espaço. Explorar bem o Mendoza, o Lima. Explorar bem ali o pivô que o Viseu faz, se for ele que for jogar. Mas não precisa afobação. Lógico, o jogo tem que ser um pouco mais acelerado. Não pode ser tão cadenciado assim. Mas eu duvido que o jogo vai ser defesa contra-ataque. Duvido, 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 duvido. Deixo aqui, toda hora está tocando o telefone aqui para mim. Eu estou tendo que desligar. Então, eu duvido que o jogo seja defesa contra-ataque. Não vai ser. Os argentinos vão vir aqui no Brasil. Vão vir aqui no Ceará. Eu falo aqui, porque eu me sinto também no Ceará, quando eu estou gravando. E vão querer ganhar. Essa fase da Sul-Americana, ninguém quer perder. Ou jogando em casa, jogando fora. Todo mundo quer ganhar. Porque está tudo muito parelho. Não tem nenhum time. Tem, lógico. Tem alguns grupos que o time já se destacou. Exemplo, no caso do Grêmio. Já fez nove pontos. Então, já dá uma largada. Mas a grande maioria dos grupos está tudo muito parelho. Tudo muito parelho. E só se classificaram. Força, vozão. Fé, torcida. Junto, apoiando. Pensamento positivo. E dá para o Ceará ganhar. É mais time. Trabalho psicológico. E a torcida tem que ajudar. O psicológico é fundamental. Não tem nada acabado. Foi um campeonato. Ainda tem vários. Cearense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana. Tem muita coisa. Tem muita coisa boa para acontecer ainda. Então, amigo, quarta-feira, 19h15, conhecido como 7h da noite e 15 minutos, teremos Ceará e Arsenal Sarandim. Vitória, triunfo do Ceará. Aposto nisso. Rumo à próxima fase da Sul-Americana. Ceará pode e vai conseguir. Estou junto com vocês. Um abraço. Até mais. Valeu. Fui.